Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é o primeiro dia, não é o primeiro dia. Eu quero desejar a paz e a prosperidade de nossos irmãos. Eu quero desejar a saúde, mais dinheiro, mais tempo. Eu vou cá agora. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Eu estava em diferentes lugares, mas agora vocês estão no número 1. Eu ficoi que não Gaza. Caio! A映画 num conmigo, que忍amenص老ismo. Nous adotannos todos o dia. Tchau, tchau.